Verde e branco é a cor da paixão, a torcida vibra no arquibancado Vai verdão, vai verdão, vai verdão, sangue verde no campo, vai na raça Eu gritando, avante palestra, vai pra cima, não para de lutar É que hoje o esporte tá em festa, atrás nós é só pra nós comemorar 2020 ganhamos o Paulistão, 0-18 foi brasileirão 16 vai ficar no coração, 2015 também foi campeão As trave benzida pelo marcão, treme só de entrar no Allianz Parque Já vestimos toda a seleção, maior campeão da atualidade Eu sou Palmeiras, com muito amor Eu sou Palmeiras Tá bom? Tá bom? Obrigado.